É sucesso, é mano DJ Ô novinha, ô novinha Tá tão salvequinha, dá uma sentadinha Senta, 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 sentadinha Dá tão salvequinha, dá uma sentadinha Senta, 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 sentadinha Ô novinha, foge de manhinha, sai com as amiguinha Tá toda arrumada, partiu, baladinha Saia bem curtinha, mostrando a bobinha Sonho de consumo de todos essa novinha O brega balança, se ela vai até o chão Me deixa loucão, esse proporção E a sua hora é essa, mostra que tu tem de poluição Descolição, descolição, hein Ô novinha, ô novinha Tá tão salvequinha, dá uma sentadinha Senta, 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 sentadinha Tá tão salvequinha, dá uma sentadinha Senta, 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 sentadinha Ô novinha É sucesso, é mano DJ Essa daqui é da hora, hein Minha e doido Ô novinha Ô novinha Tá tão salvequinha, dá uma sentadinha Senta, 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 sentadinha Tá tão salvequinha, dá uma sentadinha Senta, 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 sentadinha Ô novinha Foge de manhinha, sai com as amiguinha Tá toda arrumada, partiu, baladinha Saia bem curtinha, mostrando a bobinha Sonho de consumo de todos essa novinha O brega balança, se ela vai até o chão Me deixa loucão, esse proporção E a sua hora é essa, mostra que tu tem de expolição Expolição Expolição, hein Ô novinha Ô novinha Tá tão salvequinha, dá uma sentadinha Senta, 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 senta Sentadinha Tá tão salvequinha, dá uma sentadinha Senta, 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 sentadinha Ô novinha